60 mil pessoas estão aguardando, estão na whitelist lá para pegar o acesso a esse airdrop e esse jogo, né? Consequentemente, o Metalcore, o jogo, vai conceder o airdrop aí daqui a mais ou menos uns 30 dias, né? Deve ser a conclusão desse airdrop e eu estou aqui trazendo para vocês esse acesso que 60 mil pessoas não estão tendo. Eu vou mostrar para vocês passo a passo como vocês vão fazer e vou colocar vocês para dentro do jogo e para dentro da participação do airdrop caso vocês queiram. Então basta seguir o que eu estou mostrando aqui no passo a passo, eu vou fazer devagarzinho com vocês e vocês vão ter esse acesso garantido aí. Pelo menos enquanto durarem os estoques das chaves, né? Isso eu vou explicar para vocês já já aqui. Primeira coisa que eu venho mostrar para vocês, isso aqui é a Ryzen. Então vocês vão precisar do acesso a essa plataforma para vocês conseguirem a chave lá do airdrop. Até a Games 3, né? Que é a G3, que é a Poké Starter lá, estava fornecendo essa chave. Só tinham, se eu não me engano, duas mil chaves e acabaram rapidamente. Então o acesso praticamente ficou inviável, praticamente porque tem outras formas. Tem um formulário no Discord que você preenche e tem essa forma da Ryzen aqui que eu sinceramente não sei a quantidade de chaves que ainda faltam. Então se você está assistindo esse vídeo, faça espaço a passo que eu vou mostrar para vocês e vocês vão seguindo devagarzinho e vão conseguir a chave de vocês e vão colocar no comentário aí para ver se vocês conseguiram tudo direitinho para vocês participarem desse airdrop. Primeira coisa, cadastro na Ryzen aqui. Eu vou deixar esse link para vocês e vou colocar o meu referral também para vocês me ajudarem e estarem participando de tudo isso aí. Depois que você fez o cadastro na Ryzen, você vai ter aqui a Tasks do lado aqui. Aqui foi feito, obviamente, uma parceria com o Metalcore. Então se você clicar aqui, vai aparecer a quest aqui que você tem que fazer ou ela estaria, por você não ter feito ainda e eu já fiz, ela apareceria do lado. São nove perguntas que você vai ter que responder aqui e tal, completo já. E você, ao final dessas perguntas, você vai clicar aqui em View Results. Na verdade, se você concluir lá, já vai aparecer na sua tela a chave de acesso ao Metalcore, a esse Early Access para você poder participar disso aí. Então responda essas perguntas. Se você não tem essas respostas aí e você pode tentar mais vezes, não tem problema, você pode errar e fazer de novo, mas eu vou deixar também nos comentários aí as respostas para vocês, caso vocês precisem, beleza? Lembrando, aqui na Ryzen, para fazer o cadastro, você vai ter que fazer o seu cadastro e também fazer a sua verificação facial lá, a sua prova de identidade, coisa rápida. O próprio aplicativo ali vai te dando o caminho, você faz rapidinho. Então você já tem acesso, já vem aqui e já responda, beleza? Esse é o primeiro passo. Eu só ressalto para vocês aqui que eu não sei quanto tempo essas chaves vão durar, viu? Elas podem estar aí começando a se extinguir já, porque já acabou em outras plataformas e aí tem uma fila de 60 mil pessoas para fazer. É isso que eu estou mostrando para vocês. Então uma vez que vocês conseguiram a sua chave aqui, beleza? Você vai ter que abrir a sua Epic Games e aí você vai vir aqui na sua busca da Epic Games e vai colocar aqui Metalcore, porque isso aqui roda pela Epic Games, beleza? Aí você vai ver que você não tem acesso ao jogo, não tem como fazer download nem nada. Você vai ter que clicar aqui no seu perfil e vai colocar aqui, resgatar código. Com aquele código que você conseguiu, você vai clicar ali e vai colar esse código ali para você já ter acesso e aí ele já vai te oferecer o download do jogo. 27 GB mais ou menos e você vai ter que ter 60 GB no computador aí de espaço livre, beleza? Eu nem falei para vocês sobre o jogo, o jogo aqui, só abrindo parênteses, é uma coisa espetacular. Está todo mundo que está jogando ficando encantado com o jogo, porque a lógica ali, o desenvolvimento, o crescimento está muito bem renderizado. Você está num mundo aberto com tamanho relativamente bom, você vai fazendo ali as missões, tem essa mistura de jogo de guerra aí também com elementos de RPG. É muito legal, você vai evoluindo seu personagem, vai evoluindo seu tanque ali também. Vai conseguindo mais mechas que são as máquinas onde você pode entrar para fazer o comando, você pode conseguir naves, enfim, fantástico. Só vou dar uma ressalva para vocês, de preferência tenha a Epic Games, a The Quest e também o Metal Core no mesmo e-mail cadastrados, beleza? Então eu vou mostrar para vocês aqui. Então aqui, Epic Games, vocês já estão vendo, tá? Beleza? Lá no caso também da Ryze, coloca o mesmo e-mail, faça tudo com o mesmo e-mail para não ter problema aí de você ter alguma interferência e tal. Na Ryze não vai contar muito quanto a isso, mas é bom você fazer isso aí. E agora que entra a The Quest, eu vou deixar o link para vocês, para vocês poderem fazer, clicar aí o link de convite para vocês poderem vir para cá para esse airdrop com a gente. Esse link vai estar na descrição também, vai ter uma lista de links aí, um deles vai ser, obviamente, da The Quest, para que você possa participar desse airdrop. Então clica nesse link e vem para cá que eu vou mostrar para vocês o que vocês têm que fazer. Através do link que eu vou deixar para vocês aí da The Quest, vocês vão clicar, vocês vão cair aqui e vai ter um Signin e Signup. O Signup é para vocês se cadastrarem. Vocês podem fazer o cadastro primeiro com e-mail, beleza? Então vai ter uma opção, vão ter quatro opções na tela. A da direita vai ser o e-mail, vocês podem colocar o e-mail de vocês. E aí vai pedir para vocês fazerem uma confirmação no e-mail de vocês. Vai chegar um botãozinho lá só para você dar o confirme, para atestar que você se cadastrou na plataforma. Uma vez que você cadastrou na plataforma, aí você já vai vir aqui em Realms, você vai clicar aqui em cima, você vai cair nessa página aqui que eu estou. Você vai ter aqui a opção Metal Core, você vai clicar nessa opção Metal Core. Lembrando a vocês que seja o mesmo e-mail que você vai ter aqui no The Quest com o Metal Core. É isso que vai ser lido, o e-mail tem que bater, viu? Por isso que eu falo com vocês, sempre usa o mesmo e-mail para fazer essas tarefas que são conjuntas. Você já pode começar a pontuar para o airdrop, porque essa moedinha aqui é o mark. É uma moedinha temporária que você vai utilizar para pontuar dentro do leaderboard. E depois isso vai ser convertido em MCG, que vai ser o token do Metal Core que nós vamos receber como recompensa por estar participando desse airdrop. Então o nosso desafio nesse processo de jogar o Metal Core vai ser a gente ficar conseguindo o mark. E tem várias coisas que a gente pode fazer lá dentro para conseguir. A principal é fazer 5 quests diárias que são tranquilas de fazer, são bem rápidas inclusive. Mas eu acho que esse jogo a galera vai ter um ímpeto aí de ficar jogando. Até mesmo porque vai ter também uma questão ali de conseguir XP que vai dar vantagens. Então vai ser muito legal isso aí. Acho que muita gente vai gostar e vai curtir esse jogo. E também a chance de você trabalhar para conseguir mecs melhores, né? Que são as navezinhas onde o boneco entra lá dentro para poder atirar. E você pode construir isso de acordo com o que você vai conseguindo jogando. Mas assim, você pode fazer as 5 quests diárias somente para você conseguir a quantidade de marks necessárias ali por dia que vão pontuar para o airdrop, né? E aqui a gente pode utilizar os marks que a gente ganhou lá dentro. Se você tiver marks no seu estoque lá dentro, você pode vir aqui e fazer o claim. Então eu comecei a fazer isso ontem, cara. Muito legal. Eu já estou ganhando meus marks, né? Essas marcas aqui, ó. Que vão ser convertidas, eu vou pontuando no final, daqui a um mês mais ou menos, vão ser convertidas no airdrop aí em MCG. De um projeto que está sendo cotado aí para ser o melhor jogo de web 3 game aí disparado, né? Já ganhou a premiação lá também em 2023. Na parte lá da evolução, lá do alfa, aquela coisa toda. E deve ganhar de novo aí porque o negócio está muito bem feito. Então à medida que nós vamos ganhando marks lá dentro do jogo, né? Vamos pontuando, participando das quests diárias e também dos eventos de World Boss, de dominação, que tudo tem lá dentro. Nós vamos ganhando mais aqui e vamos pegando isso aqui. E vocês vão ver como é que é dinâmico, como é que é legal jogar. Se vocês tiverem dúvida, vão sempre lá no Discord. Eu vou fazer uma força, falar com a galera. Olha, quando estivermos jogando, vamos dar uma atenção lá no grupo livre. Vou criar uma sala, inclusive, para o Metalcore. Vou combinar isso aqui agora, né? Pensei nisso aqui agora. Vou criar uma salinha lá para a gente jogar lá dentro. Vocês vão ver que não tem segredo nenhum, é muito tranquilo. Parece ser difícil, mas não é. Eu também achava que ia ser difícil. Então a primeira coisa que você tem que fazer é essa Starter Kit Quests. Isso aqui são aquelas questzinhas de você ficar lá dando um follow, seguir a página lá no Twitter, no Discord. Só isso. Você vai fazer só as tarefinhas ali, ok e tal. Aí você já vai conseguir as suas primeiras quantidades aqui de marks, né? E você já vai estar aí elegível aí para poder participar, né? Com o tempo, a semana fechou agora, né? Eu não peguei a primeira semana, mas aqui, ó. Você pode pegar as quests diárias também, as quests semanais e ir fechando aqui, ó. Tá vendo? Mas você conseguir focar principalmente lá dentro em fazer as 5 diárias que você vai se dar muito bem. E nessa parte aqui, ó. Battlefield Starter Kit. Aqui que a gente vai dando o claim também em tudo que a gente está conquistando lá das quests diárias, né? Vem aqui, vai dando o claim. Vai ter que conseguir mais aqui. Quanto mais você vai conseguindo lá, você vai avançando aqui, ó. E vai pegando mais quantidades também. E vai aumentando a quantidade de pontos, que são esses marks. Eu tenho aqui 1.400 nesse momento aqui, ó. Comecei ontem, nem me esforcei muito. Só fiz ali o tutorial e um pouquinho de quest mesmo. Acabei pegando um World Boss lá sem querer e tal. Por isso que tem 1.400 aqui. Tá aumentando rapidamente. Então, sem fazer quase nada, ó. Já tô no G1000. Olha só que doideira. Então, a tendência é só trabalhar para aumentar isso aqui. Isso aqui vai acontecer bacana mesmo. Então, faça o Starter Kit Quest. Beleza. Battlefield Starter Kit. E agora eu vou mostrar para vocês dentro do jogo o que vai acontecer. Aqui dentro do jogo você vai criar sua conta. Se você não tinha conta no Metal Core, você vai dar um sign up ali. E vai criar sua conta com o mesmo e-mail que você tem lá na The Quest. Lembra do que eu falei. Sempre o mesmo e-mail. Então, ó. Eu vou colocar o meu aqui. Então, colocou o seu e-mail e sua senha. Depois que você já estiver cadastrado, você vai dar um Enter aqui. E vai clicar em Play. Quando vocês logarem no jogo, vocês não vão cair nessa parte aqui. Vocês vão cair numa parte de tutorial. Basta seguir o tutorial, fazer direitinho o que está falando ali para vocês liberarem o acesso de vocês. E depois vocês vão ter que fazer a primeira missão que já vai ser dada automaticamente para vocês. Vocês não vão pegar essa missão. Tem um lugar que é um painelzinho onde você pega as missões. Aqui está um pouquinho bagunçado para vocês verem. Mas olha só. Eu vou vir aqui agora. Quando vocês tiverem já resolvido já tudo, vocês vão clicar aqui em Enjoy Game. Você pode apontar a arma para cá e apertar a letra E. E aí você vai escolher o servidor. A gente está jogando geralmente nesse Crater City. Vocês estão convidados a vir para cá também. E clica aqui em Enter. Vamos entrar para vocês verem. Entrou no servidor, você escolhe a cor da sua facção aqui. No meu caso eu tenho NFT. Depois eu acho que vai bloquear você ficar escolhendo facção. Mas aqui eu vou escolher a verdinha aqui agora no momento para dar o exemplo para vocês. Tudo isso você vai fazer depois que você já tiver feito o tutorial. Mas vai te conduzindo lá. Então aqui tem um jogador. Aqui é o Contracts. Onde eu pego aqui as missões. Sempre eu tenho que vir nessa parte aqui para eu pegar as missões. Então eu estou aqui do lado de fora da base. Eu vou apertar aqui o F para vocês verem. Estou pegando a minha navezinha aqui. E aí eu posso ir em direção àquele robô lá. Só que eu acho que não dá nem para começar com ele por enquanto. Então eu posso ir procurando outras coisas para fazer. Na verdade eu tenho que cumprir a quest. Só não vou cumprir aqui agora porque não tem nenhum amigo comigo aqui que eu estou gravando. Mas o pessoal está tudo jogando em conjunto com o Discord. É só eu falar com a galera assim. Estou aqui. Vem cá me ajuda aqui. O pessoal vai lá e ajuda. Tem um monte de gente ali matando um bicho ali já. Eu posso ver se eu chego lá. Vou acelerar um pouquinho mais. Deixa eu ver que bicho que é esse. Se for um bicho muito forte também. Eu não conseguiria dar conta. Olha lá. Tem muita coisa acontecendo lá. Então vamos ver aqui. É o pessoal da minha facção. Está todo mundo aqui. Eles mataram um bicho ali agora. Está vendo? E aí dropa as coisas aqui no chão. Aí você pode ver se ficou uma caixinha. Se ficou alguma coisa que você queira pegar. Aqui ficou uma caixinha aqui para mim. Deixa eu ver se eu consigo escanear aqui. Está vazia. Está vendo? O cara pegou. Eu não vi ele pegando. Então olha só. Vamos lá. Aí eu posso percorrer aqui o mapa. Se eu pegasse uma missão que eu conseguiria dar conta do bicho. Eu poderia matá-lo aqui. Só que a gente tem que saber o nosso tamanho. Aqui eu sou muito pequeno ainda no jogo. E eu tenho que procurar outras missões que vão me levar para matar um outro bicho. E aí eu dropar mais coisas. Eu acabei entrando em uma área aqui. Que é uma área proibida. Que não pode ir para lá agora. Por algum motivo. Então eu acabei levando um dano ali. Fica levando um danozinho de escudo. E depois passa para a sua vida também. Então quer dizer. Você tem que tomar muito cuidado aí. Então aqui. Tem alguma coisa lá acontecendo. Deixa eu ver o que é isso aqui. Aqui tem uma coisa que eu posso fazer aqui. Está vendo? Brilhou aqui. É porque alguém matou alguma coisa aqui. E eu posso chegar perto aqui e fazer um escaneamento. O que eu vou fazer aqui? É o Blueprints. Está vendo? Olha lá. Aqui tem um robozinho ali. Eu estou escaneando. Eu estou aprendendo a fazer. Só que eu não posso fazer ele ainda. Para ficar andando nele. Igual eu estou andando nessa motoca aqui. Por quê? Porque ele. Eu não tenho as peças para fazer ele ainda. Mas eu já aprendi a fazer. Entendeu? Então se eu conseguir as peças. O bom do jogo é isso. Você vai conquistando essas. Essas também. Esses aprendizados. E vai aprendendo a fazer também as coisas. Deixa eu ver aqui. O que está acontecendo aqui. Se estão matando alguém lá. Porque tem algum bicho lá em cima. Deixa eu ver se é isso mesmo. Deixa eu só acelerar um pouquinho mais aqui. Acelerar se aperta o Shift. Pode deixar ele sem segurar mesmo. Mas eu acho que ele estava matando um bichozinho simples aqui. Não era alguma coisa forte não. Então ali. Aí tem um carinha ali. Colocou um escudo lá. Está tentando me pegar aqui. Aí eu vou matar ele aqui. 35 de XP. Matei o cara. Então assim. Eu posso ir lá. Dar uma olhada. Para ver se tem alguma coisa para eu pegar. As vezes ele solta algum item. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não tem não. Senão daria para eu pegar. Está vendo? Não tem não. Então tem que ficar de olho. Olha só que ele matou um negócio aqui. Um cara aqui. E aqui ainda tem um bauzinho ali. Eu vou escanear isso aqui. Eu vou aprender a fazer. Está vendo? Deixa eu só pular aqui. Deixa eu ver se eu consigo pular isso aqui. Ficou um bauzinho aqui. Eu posso escanear. Porque aqui. Quando eu mato. Inclusive eu consigo essas peças. Que peças que tem aqui dentro? Está vazio. Aqui não tem nada não. E eu dei mole. Eu demorei a escanear. O bicho sumiu. Está vendo? Então eu tinha que ter escaneado antes. Mas enfim. É isso aí. Então quando eu conseguir matar aquele show ali. Eu cumpro essa missão. Mas essa missão assim. É só matar o bicho e vazar fora. Então quanto tempo demora? Você avisa os seus amigos. Vamos lá matar um bicho que está em tal lugar. Vem aqui comigo e tal. Você está em companhia do pessoal. Aí você simplesmente vai lá. Mata. Pega tudo que você tem que pegar. Já cumpre a missão. Ele pode dropar as coisas também. Aqui. Tem alguém que matou um bicho aqui. E eu vou aqui pegar. Aproveitar para escanear isso aqui. Deixa eu ver se eu posso aprender a fazer isso aqui também. Está vendo? É mais um outro robozinho diferente. Está vendo? Então tudo isso aqui. Olha. Poderia ser. Isso aqui. É um rico provavelmente. Tem missões. As primeiras missões inclusive. Eu vou mostrar aqui para vocês. Como é que vocês podem fazer. As primeiras missões. Você tem que matar esses ricos aqui. Para conseguir peças. Então essa primeira missão. Vai ser a primeira. Que todo mundo vai ter que passar por ela. Eu vou meter bala nesse bicho aqui. Ele também vai me meter bala. Mas eu vou tentar matar ele aqui. Para mostrar para vocês. Ele está arrancando meu escudo. Eu precisaria estar com um coverzinho aqui. Mas não estou. Aqui não está em uma área muito propícia para isso. Mas eu já estou conseguindo descer ele bem. Ele agora está descendo um pouco da minha vida. Mas eu acho que eu explodi ele. Pronto. E aí tem os outros elementos. Olha só que dropou um monte de coisa no chão. Se isso fosse missão. Eu já teria cumprido essa missão. Só matando esse bicho. Então você pode pegar as missões lá. Que você aguenta também. Porém se jogar em equipe. É outra coisa. Porque a galera. Te adianta de uma forma que é impressionante. Olha. Eu estou matando os bichinhos ali. Tudo mobzinho do jogo. Eles estão me dando tiro também. Estão espertos. Então eu tenho que tomar cuidado. Para não deixar o escudo dele subir. Eu estou ganhando XP inclusive. XP vai me ajudar muito. Então olha. Boa. E aí o que acontece? Dropou do bichinho ali. Que eu posso inclusive dar uma escaneada aqui. Dropou esses fusíveis aqui. Fibras. Sei lá o que é isso. Então eu já clico aqui em pegar tudo. Cuidado só para você não ficar aí. Opa. Tem mais coisa aqui. Agora eu não tinha visto. Tudo dropado. Olha só que legal. Muita coisa pode dropar aqui. Vamos ver o que vai ter aqui. Créditos. Olha lá. Já fala lá. Se eu apertar o I aqui. Eu vou ver o que eu peguei. Aqui é o meu stash. Que é o baú lá da base. E isso aqui é o que eu estou pegando aqui agora. Olha a quantidade de coisas. Tudo isso aqui vai servir para você craftar. São itens que pedem aqui para você craftar. Os tanques. Os aircrafts. Os mechs. Que são os robozões. E aí você vai melhorando demais. Daqui a pouco você chega aí. Cumpre essas missões. Consegue matar os bichos tudo lá. Deixa eu ver que tem mais coisas brilhando aqui na frente. Deixa eu ver o que é isso aqui. Isso aqui é para eu pegar. Eu posso apontar para cá e apertar o E. Você vai ver que eu vou pegar isso aqui. Subiu. Peguei. É assim que funciona. Então beleza. Isso aqui foi o robô que eu matei. Que eu escaneei. Então muito legal galera. Muito legal mesmo. Isso aqui se eu tivesse a força que eu não tenho agora. Eu só ia subir lá matar esse bicho e cumprir a missão. Pronto. Tinha acabado. E aí o que acontece? Nessa missão que eu cumpri. Eu já teria ganhado 200. Só que eu posso fazer isso instantaneamente com amigo. Não estou fazendo aqui agora que eu estou gravando. Conforme eu falei com vocês. Eu posso fazer instantaneamente com amigo. Vou lá. Mato. Pego 200. 200. 200. 200 marques. Eu estou pontuando para o evento. Perceberam isso? Pontuando para o airdrop. Então todo dia. Todo momento você vai conseguindo marques aqui dentro. O tempo todo você vai estar aí em busca de aumentar a sua pontuação e tal. E é anunciado aqui o World Boss. A gente vai lá, participa. Ganha uma pancada de marques também. Ganha também experiência. Poxa, é muito legal. Você vai evoluindo muito. E de vez em quando aparece um batalhão de bicho aqui na sua frente. Você pode, se você tiver missão, você pode utilizar essa missão para você cumprir. Se não for da missão, você simplesmente pode ganhar experiência com ele também. Enfim. É muita coisa que você pode fazer aqui. Então lá, a 500 metros lá, tem um bicho que eu preciso matar. Só que eu não vou conseguir matar sozinho agora. A não ser que tenha alguém matando lá nesse momento. E aí eu posso chegar e tentar aproveitar. E aqui é o local. Está chegando próximo aqui do local onde ele nasce. Onde ele fica mais ou menos. E aqui mataram ele já. Deixaram aqui, provavelmente. É aqui esse baúzinho. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Tem lá. Tinha Flux. E Boncarrara. Está tudo aqui. Vocês não viram, mas tudo entrou aqui. São peças que são necessárias. Então não pode deixar de pegar também não. Você vai juntando e vai construindo as coisas que você precisa. Beleza, galera. Espero que vocês tenham entendido então. E tenham conseguido participar do Metal Core. Eu quero ver muita gente falando aí comigo. Que conseguiu o acesso a participar dessa maravilha. Vocês não tem noção do que é esse jogo aqui. Conforme eu imaginava, eu não ia conseguir mostrar o jogo todo para vocês. Mas é um início. Eu acho que todo mundo que já viu, já jogou isso aqui na internet. Está ficando fascinado com esse jogo. É muito bonito. Está muito perfeito. Está bem renderizado também. Isso é muito importante. Porque às vezes você pensa assim. Poxa, esse jogo vai ter um peso do caramba. Tem colegas aí com placas de vídeos relativamente simples. Conseguindo jogar tranquilo. Só colocar tudo no low ali. Que você vai conseguindo pontuar. E vamos pontuar, fazer marques o dia inteiro aqui. Para a gente poder participar desse airdrop. Vocês vão acabar jogando isso aqui. E se apaixonando pelo jogo. Conforme muitos de nós lá pensamos que só ia fazer o airdrop. Mas estamos gostando do jogo para caramba. E é um negócio muito legal. Então deixa o likezinho. Se inscreva no canal. Ative as notificações. Que isso aí me ajuda a continuar crescendo. Um grande abraço para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau.